A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje o aumento médio de 5,83% na conta de luz dos clientes da EDP Bandeirante Concessionária, que atende além da Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e Litoral Norte. O reajuste começa a valer já nesta quarta-feira. Para residências e comércio de baixa tensão, a conta de luz terá um aumento de 6,85%. Já para as indústrias de alta tensão, será de 4,5%. O Senac de Taubaté promove mais uma edição da Feira de Livros. O repórter Márcio Correia tem as informações. Este é o sexto ano consecutivo que o Senac de Taubaté promove a Feira do Livro. São cerca de 450 exemplares de diversos gêneros disponíveis para a troca. Vamos conversar com a Roseli, que é a responsável aqui pela biblioteca do Senac e também da feira. Tem autor famoso disponível aqui para a troca também ou não? Sim, nós temos essa de Queiroz, Machado de Assis, Guimarães Rosa. É vasta a nossa literatura. E como que faz para fazer a troca? É livro por livro. Livro de bom estado, de conservação, gibi por gibi, juvenil por juvenil, literatura em geral. O que vocês não aceitam para fazer a troca? Não aceitamos livros de cunho religioso, enciclopédia, revistas. E além da feira, também tem uma programação paralela aqui no Senac? Sim, nós temos oficina de origami, grupo de Moçambique, apresentação do grupo de Moçambique e várias outras atividades. Tudo isso serve para atrair as pessoas para essa feira, né? Quantas pessoas vocês esperam que devem passar por aqui até sexta-feira? Olha, entre alunos, público em geral, umas 300 a 400 pessoas. E esse ano, coincidentemente, a feira de vocês aqui de Taubaté também acontece paralelamente à feira lá de Guaratinguetá, não é isso? Certo. Lá começou no dia 21 e vai até o dia 24. Quem quiser mais informações sobre a feira do livro aqui de Taubaté, como que faz? Pode ligar no telefone 21 25 60 99. E lá em Guará também consegue informação aqui em Taubaté, se for o caso? Também. É só ligar porque nós passamos as informações. E o horário de funcionamento qual é? Das 10 da manhã às 20 horas. Ok. Muito obrigado, então, Roseli, pelas suas informações. Márcio Corrêa, de Taubaté, para o Bande Cidade. Agora o esporte. O Taubaté entra em quadra daqui a pouco pela quarta rodada da Superliga Nacional de Vôlei. A equipe do Ponteiro Giba enfrenta o Montes Claros a partir das 7h30 da noite no ginásio Tancredo Neves, lá em Minas Gerais. E antes de encerrar o Bande Cidade, uma homenagem aos pioneiros da indústria aeronáutica brasileira. A Embraer comemora hoje 45 anos do primeiro voo do avião Bandeirante. Essas imagens são de 1968, no aeroporto de São José dos Campos. O protótipo do turbo-hélice levou três anos e quatro meses para ficar pronto. Depois disso, o desafio foi produzir para a comercialização da aeronave. O programa foi aprovado pelo governo e um ano depois foi criada a Embraer, destinada inicialmente para a fabricação em série do modelo. E o Bande Cidade, segunda edição, termina aqui. Vocês podem rever as nossas reportagens em nosso site e ainda interagir conosco pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Twitter. Fiquem agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Amanhã eu volto às 10 para 7 da noite ao lado de Claudio Nicolini. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Música